Olá, pessoas bonitas! O alimento saudável de hoje é nenhum! Peguei vocês, né? É que vocês gostaram tanto do programa da semana passada, o especial de Natal. Se você não viu, assiste aqui, tá? Que hoje a gente resolveu atender aos pedidos e fazer o especial de ano novo. Então, o programa de hoje não tem receita, não tem nutriente. A gente vai dar só dicas de como você montar uma mesa de ano novo maravilhosa pra você impressionar os seus convidados e começar o ano muito bem. Então, fica aqui, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário depois que é muito importante pra nós e vem ser saudável comigo! Olá, pessoas bonitas! Estamos novamente aqui com Conversa na Cozinha. E se você não assistiu o programa da semana passada, corre assistir depois desse, porque essa convidada que tá aqui hoje também veio no programa anterior. É a Juliana Gorla, do Mesa Requinte. Ela veio e deu dicas de decoração de mesa pra nós, de mesas pra qualquer ocasião, mas a gente fez uma mesa lindíssima pro Natal. E hoje estamos aqui com a mesa para o Réveillon, o ano novo. Ai, que delícia, eu no Réveillon. Eu também. Obrigada pelo convite, novamente, tô muito feliz. Essa mesa aqui a gente quis desconstruir um pouco o Réveillon branco, né? Que todo mundo gosta de fazer na mesa, de usar na roupa. A gente até tá de branco, mas a gente fez uma mesa bem colorida, diferente do normal. É, pra mostrar pra vocês que criatividade é tudo e que você pode compor uma mesa lindíssima com o que você tem em casa. Você não tem que ter essa preocupação, né? Existem algumas regras que você vai até explicar pra gente depois, de etiquetas. Porém, pra se montar uma mesa, a regra é criatividade. Ser feliz. Né? É, você mostrar um pouco de você. Aqui essa mesa eu mostrei bastante da Maria. Não foi, Maria? Muito. Olha aqui, um gatinho pra gente celebrar aqui, ó, quase na meia-noite, né? Então vamos supor que já esteja quase no momento da contagem regressiva o gatinho ajudar nessa hora e ela é uma gateira, né? Eu sou muito. Tenho só, cuido só de 24. Só 24 gatos. E cores, né? Que eu amo cores. Esse jogo americano coloridíssimo tá maravilhoso. Eu amei, amei. E aí você harmonizou isso aqui? Você fez uma mistura de estampas? A gente misturou estampa, textura. Então assim, quanto mais você misturar esses elementos na mesa posta, fica muito legal. Quais são os quatro elementos legais pra vocês misturarem? É, cores, né? Que são as estampas aqui. Texturas, alturas. Olha os vasos. A gente fez várias alturas em tudo quanto é potinho que a Maria tinha disponível no momento. A gente não selecionou previamente nada, né? Fomos pegando, então as alturas dão bastante contraste e os formatos. Então aqui, por exemplo, a gente tem o círculo embaixo, aqui mais um. Ali tem o romã aberto dando um formato e uma cor maravilhosa, super a ver com o Réveillon, né Maria? E ali fazendo o que a gente chama de platê, né? Que são as tábuas. Na verdade aí você podia misturar tudo, né? Frios, frutas frescas, frutas secas. Nesse caso, ali a gente só misturou frutas secas, tá? Mas dá pra você brincar, fazer várias alturas diferentes. Isso traz um resultado muito interessante visualmente. Então, aqui eu me lembro que você primeiramente tinha colocado, ó, só pra vocês verem o detalhe. Assim, parecia que tava faltando alguma coisa. Ela veio e colocou essa taça um pouco mais alta aqui, já deu um outro efeito. E o detalhe que a flor, o arranjo aqui, como do centro da mesa, então você criou uma harmonia, né? A gente fez um movimento, um movimento de vazinhos, né? Então essas taças, copos, aqui tem tudo até de requeijão, tem de geleinha, tem um negócio que é castiçal e virou um vazinho. Então, brinca com o que você tem em casa. Você não precisa gastar horrores e pode fazer uma mesa incrível. Foi isso que a gente fez montando essa mesa aqui pra vocês. Aqui tem um pisca, né? Isso, eu acho que dá muito efeito de iluminar, né? De trazer boas vibes, né? Porque luz, né? É luz. É o que a gente quer. Luz, harmonia, abundância. E eu acho que a luz representa tudo isso, né? Uma vida iluminada em todos os sentidos. Ô, Ju, você no outro programa falou de uma técnica de misturar coisas diferentes, né? Utensílios, essas... E aí a gente usou isso aqui, como é que chama mesmo? Porque eu já esqueci. É a desconstrução, né? Ou mix and match. Ah, mix and match. Então, e aí a gente fez isso aqui. A gente colocou... Ó, a gente brincou tanto com o formato que aqui, ó, o nosso suplá de ratã, ele é redondo. E a gente colocou um prato, olha, ele tem um formato diferente. Então, esses jogos de formatos, eles trazem um efeito visual muito interessante, né? E aí a gente tem um prato de um... Né? De um jogo e um prato de outro. De outro jogo. O que é importante? Sempre manter o sincronismo. Tem que ser sincrônico pra poder ficar harmônico. Por exemplo, aqui eu tenho o guardanapo de uma cor. E aqui outra. Mas aí alternando lá tem um daquela cor e do outro lado tem um dessa cor. É sempre o mesmo princípio. Eu amo, eu chamo de misturinha, né? Pode ser mix and match, esses enormes chiques. Ou misturinha. Eu amo uma misturinha. Adoro. Muito legal. Eu acho que as misturinhas tiram aquele efeito... Sabe quando você vê aquelas mesas de castelos que tem que ser tudo milimetricamente medido? Na nossa casa é brincadeira, é diversão. Aqui tem amor, tem sentimento, é diferente. Mas não tá bagunçado, tem estilo. Exato. Porque você tá fazendo uma coisa ao mesmo tempo diferente, mas igual. Porque o nosso olho, ele é muito... Nós somos muito... A gente procura simétricos. Nós somos simétricos. Exatamente. Essa é a palavra que eu tava procurando. Eu lembro que no outro programa você tinha comentado que a gente toma cuidado com a altura dos vasos no centro da mesa. Porque tem uma questão aqui que o nosso, por exemplo, a gente colocou até pra demonstrar e porque fica mais bonito aqui, mas pra vocês verem que assim, tem uma certa dificuldade. Eu que sou baixinha, por exemplo, eu já ficaria com isso aqui na frente dos meus olhos da pessoa que tá sentada na minha direção na mesa, né? Por exemplo, no meu caso, eu que sou baixinha, isso aqui pode dificultar um pouco a visão da pessoa que tá sentada à minha frente. Então, a gente tem alternativas nesse caso, né? Que você me falou. Você pode deixar isso na mesa e aí quando for servir o jantar... Você ou tira isso aqui... E mantém assim. É, porque aqui a gente consegue ver tranquilamente. Isso. Ou a gente coloca um outro arranjinho menor. Que aí você tiraria esse. A gente vai recolocar as flores mais pro meio e vai fazer assim. Vai ficar tão bonito quanto e ainda perfuma o ambiente. Nesse vasinho, a gente colocou pérolas, um lacinho e alecrim. E tá lindo, né? Tá? Então, também é uma outra opção caso você queira uma coisa menor aqui na mesa. Mas você pode deixar aqui ornamentando e colocar no aparador e trocar o arranjo na hora que for comer. Nossa, e esse cheirinho do alecrim, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Vou deixar ele aqui, tá? Pronto. Já redecorou ele. Perfeito. Tá lindo. Nossa, maravilhoso. E eu, assim, eu acho que a gente já deu bastante dicas pro pessoal de casa. Eu queria dizer pra vocês que se quiserem podem mandar perguntas. E podem seguir o Instagram da Juliana, que é arroba mesarequinte. Eu vou deixar o link aqui pra vocês do Instagram. A Juliana também dá cursos, tanto em Santos, que é onde ela mora, mas também na região de vocês. Se quiserem levar a Juliana pra dar um curso, ela vai. Com todo o prazer. Eu amo fazer isso. Não tem distância pra gente passar esse conteúdo que é tão fascinante, né? Legal. É você encantar as pessoas, literalmente. Muito, muito. Já pensou receber os convidados assim? Você tem que fazer uma pergunta pra você, Maria. Pode fazer. Qual a diferença da mesa da tua casa pra mesa do restaurante? Nenhuma, né? Não deveria ser, pelo menos. Ou não? A mesa do restaurante... Ah, não sei, Ju. Nunca parei pra pensar nisso. A mesa do restaurante é impessoal. Vai sentar uma, vai sentar outra, vai sentar outra. Você não pode colocar a sua alma lá no teu restaurante, por exemplo. Tá vendo? Então, você vai deixar uma coisa mais neutra pra todo mundo que sentar conseguir desfrutar do melhor momento possível. Agora, na sua casa, é a Maria. É a Juliana. Então, uma mesa nunca vai ficar igual a outra, porque tem personalidade envolvida aqui. É. Se você montasse essa mesa exatamente com todas as coisas que estão aqui, de roupa de mesa, os mesmos pratos, as mesmas louças, tudo, seria outra mesa. Porque é a Maria montando, não é a Juliana. Então, a gente tem muito essa coisa da personalidade. A gente traz personalidade pra mesa, entendeu? Então, eu acho isso muito interessante. Então, receber em casa, ele é uma arte. Porque, assim, além da pessoa estar aqui... Por exemplo, eu tô aqui olhando tudo que tem nesse espaço. Aqui é a sua história, aqui é o teu conteúdo, né? A tua vivência. Então, quando a gente recebe em casa, tem isso. Vamos passar um pouco da gente ali, né? E quando a gente passa da melhor forma possível, a gente só recebe o melhor. Tem alma. Você sabe que quando a gente fica muito tempo sem ir ao restaurante, por exemplo, quando eu fico uma semana longe, fazendo curso, meu marido, ele fala assim, não, a gente precisa voltar pro restaurante porque o restaurante tá precisando de alma. É. Aí você falou isso agora, faz todo sentido. No caso, a mesa é diferente, por quê? Porque é a mesa da sua casa. É diferente. E o restaurante é diferente quando tá na mão dos colaboradores, porque por mais que eles sejam dedicados e excelentes profissionais, não é a Maria, não é o Jairo. Exato. Então, assim, é a alma. A gente tá colocando a alma. Seja na sua casa, seja no teu negócio, né? Ah, que interessante. Sempre fazer coisas com a nossa alma. E como se sente a família e o convidado quando chega pra jantar na sua casa e percebe que você teve todo um cuidado na elaboração, na montagem? E é você que montou aquilo ali. Por exemplo, eu vejo mesas na internet de pessoas que eu conheço, eu já sei. Aquilo ali é da família. Aquilo ali é da... Porque, olha isso, é tão absurdo, assim, porque, assim, às vezes a pessoa é muito delicada e eu falo, puxa, isso aqui é da Bárbara. A pessoa é mais alegre, estorvetida, isso aqui é da Mônica. Então, as minhas próprias clientes me mandam coisas que eu bato o olho e falo, isso é dela. Você identifica a personalidade que tem um toque ali que é da pessoa. É impressionante. Isso acontece na gastronomia, com pratos também. Acontece, né, na arte, né, os quadros. Você bate o olho e fala, isso é de tal artista, não é? É isso, é uma arte, né, montar a mesa é a arte de receber com amor, né? Então, seja num restaurante, seja na sua casa, sempre tenta colocar um pouco a tua personalidade, porque isso faz toda a diferença. E com pouco, né? Não tem, não precisou de muita coisa aqui. Aqui, ó, um suplá que normalmente você teria na sua casa, para usar no dia a dia. Pode, poderia ser até sem o suplá, por exemplo. Se fosse só um jogo americano bonito, colorido desse, já dava, né? Porque o suplá, ele trouxe mais uma textura, né? Algumas tacinhas, uns vidros, né, que a gente ainda recica. Essa bolinha você compra em todo quanto é lugar que tem essas pisca-pisca de natal. É baratinho. Aqui você usou umas pérolas. Ah, é, vou mostrar isso aqui, ó. Olha que legal. Olha o chumacinho de pérola, comprei e pronto. Sabe? Eu achei bem pronto. Você coloca aqui no meio, ó. Você já linkou a mesa aqui com arranjo, já deu uma clareada, porque estava tudo bem colorido, né? Inclusive os guardanapos bem coloridos. Então, eu quis trazer o branco para trazer essa clareada. E eu amei esse suporte de guardanapo aqui, que você trouxe, transparente. Isso aqui é muito legal, porque ele não está chamando atenção para ele, porque já tem o colorido em formação, e ele está harmonizando com todo o vidro da mesa. Neutralizando, ele neutraliza. Esse daqui é o tipo de peça que eu chamo coringa também, né? Porque assim, ó, eu não tenho nenhum porta guardanapo, Juliana. Ou esse, ou a pérola também, ela funciona muito bem para neutralizar. Então, mas como esse daqui é o mais neutro que eu tenho, eu trouxe ele justamente para isso. Para trazer uma mesa, ao mesmo tempo colorida, mas harmônica, né? Não adianta você pôr muita informação. E, ó, eu estava olhando aqui agora, ó. Eu acho que sem querer, em determinado momento, eu coloquei o corte da faca para fora. Não é o certo, né? Não. Como é o certo? Explica para o pessoal em casa. O corte da faca que fica à sua direita é sempre para dentro. Por quê? Isso aqui é uma explicação bélica. Antes, as pessoas andavam com facas. Quando ele mostrava a faca, era o sinal de que ele queria briga. Quando ele colocava para dentro o corte da faca, que significa que ele queria pai, só queria comer. Então, antes as pessoas se matavam, assim, a... Então, isso era uma comunicação, né? Era uma comunicação. Então, se você colocasse o corte para dentro, eu estou aqui em paz, eu só quero comer. Significa algo. Então, isso daqui tem uma origem histórica. Você pode colocar o seu garfo aqui, não vai machucar ninguém, não vai. Mas isso aqui, historicamente, ele colocou aqui e convencionou-se assim. Tem um significado. E qual a posição certa de colocar os talheres na mesa? Isso é importante também, ó. Você vai fazer um corte no prato e vai pensar, tudo que é para a direita dele é feminino. Ah, peraí, peraí. Gente, presta atenção, porque essa é uma dica... De ouro. De ouro. Muita gente erra. Nunca mais você vai esquecer depois dessa, hein? Ó, memoriza. Você prestou atenção? Um corte no meio e aí... Tudo que é para a direita é feminino. Direita é feminino. A faca, se tivesse aqui um consomé, sopa, caldo de entrada, a colher, a colher de sobremesa, a de sopa, né? E a taça. Então, todos os três femininos aqui. E para o direito, o esquerdo, o masculino. Então, o garfo ou o guardanapo. O guardanapo, ele pode vir depois do garfo ou no centro do prato. Então, ele também entra lá para o lado do masculino ou o guardanapo. É isso. Você sabe que eu já tive dúvida na hora de colocar o guardanapo. Mas muita gente tem. Ah, e agora o guardanapo é na direita ou na esquerda? Agora, eu nunca mais vou esquecer. O guardanapo é masculino, é na esquerda ou no centro do prato. Acabou. E tem o copo, né? É, o copo, ele é uma exceção, né? Porque ele não tem a haste, né? Mas ele é uma taça também. Ele não deixa de ser uma taça para colocar o conteúdo. Só não tem essa haste aqui. Aliás, na hora de pegar a haste, o pessoal sempre assim, tá? Nada de fazer assim com o dedinho. Ou colocar o dedo aqui para baixo. Ou segurar assim. Tem gente que faz assim quando a taça é mais bojuda. É assim. Do jeito que ele está aqui, na minha mão. Super simples, sem nada de segredo. Então, tudo do lado de cá, na direita. Exatamente. E aí você nunca mais erra, né? Você acaba criando esse joguinho mental aí na sua cabeça. Adorei. Agora nunca mais vou montar uma vez errada, Ju. Viu? Delícia. Se vocês forem procurar nos meus programas anteriores, assisti todos. Olha lá e... Não, olha, curte e deleta. Não, não deleta não. Deixa um comentário. Fala, ó, se a Maria tivesse assistido, feito aula com a Juliana... Vivendo e aprendendo. Coloca assim. Isso. Hashtag vivendo e aprendendo. Não teria montado essa mesa. Não, mas é assim mesmo. No começo, né? Quando eu comecei a me interessar por essa questão da etiqueta, eu achava que era um monte de firula, um monte de coisa idiota que não servia para nada. Essa era a real, né? Quando eu comecei a estudar. Mas depois eu percebi que a etiqueta, quando entra na sua vida, isso aqui é só a etiqueta mesa. É um pequenininho pedacinho do mundo, do universo imenso, né? Então a etiqueta, ela é a grande... Código universal e gerador de gentileza. Então, para você se colocar no lugar do outro, para você dar o seu melhor relacionamento com o outro, é para isso que serve a etiqueta. E a gente vê o mundo totalmente indo no sentido contrário. É. Então, assim, a etiqueta, ela gera gentilezas. Ela é você no seu melhor relacionamento com o próximo a todo momento. E quando foi que a etiqueta entrou na sua vida? Agora eu quero saber um pouquinho da Geriana. Então é para ficar, né? Porque eu comecei vendendo os produtos de mesa e aí eu descobri o propósito da mesa, que a gente falou bastante no vídeo do Natal. Assistem lá para saber. Volta lá e veja. E quando eu descobri esse propósito, eu falei, caramba, a gente precisa levar isso para frente, né? E aí eu comecei a me interessar por todos os assuntos relacionados. E a etiqueta mesa já veio direto, porque se você faz mesa, você tem que conhecer a etiqueta. Então começou realmente como uma coisa mecânica. Do direito, do esquerdo e tal. Só que depois você percebe que é muito mais... O significado por trás. É, o que está dentro da etiqueta. O seu melhor relacionamento. A gente fala de etiqueta do terceiro milênio, que mudou o conceito de quando a etiqueta nasceu lá atrás, que era para segregar, que os ricos são melhores do que o pobre. Então o rico tinha que conhecer a etiqueta para se diferenciar. Eu sou nobre, eu sei a etiqueta. E hoje em dia não. E hoje não. É para você melhor se relacionar. É uma regra universal. Para agregar. É, e assim, você sabe o que acontece, por exemplo, uma mesa montada aqui vai ser igual na França, vai ser igual no Japão, vai ser igual em todo lugar do mundo. A forma como se come é diferente, né? Que a gente chama a etiqueta continental, o serviço americano, né? A etiqueta americana. Mas no final das contas, é uma linguagem universal. Então, você não passa carão. Quando você não passa carão, você fica mais confiante. Quando você fica mais confiante, você se relaciona melhor. Porque você não está se sentindo inferiorizado. Você está de volta igual. Pertencimento. Que a gente também falou no outro programa, né? Exatamente. É o senso do pertencimento. Então, por exemplo, hoje eu vou na casa de pessoas super refinadas e eu não me sinto nem um pouco abaixo ou aquém delas. Muito pelo contrário. Eu estou ajudando elas a melhorar, a se destacar. Então, assim, eu falo, a partir de hoje eu vou fazer uma diferença na vida dessa pessoa. Você sabe que você me trouxe uma memória agora da minha adolescência. Assim, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui num jantar, eu tinha uma patroa que ela era super fina, trabalhava comigo numa empresa, numa multinacional. Eu era menina, estagiária. E aí eu fui num jantar com ela e quando chegou lá, aquela mesa... Que assusta, né? Que assusta. Assusta porque ela não conhecia. Agora que você conhece, você ficaria assustada. Talvez não. Mas como eu sempre fui assim, meio que, né? As coisas me assustam brevemente. Depois eu vou e eu encaro, né? Eu falo assim, primeira coisa que eu tenho que fazer é observar. Como é que faz isso, né? Isso é muito importante na etiqueta. A regra é observar. Aí eu simplesmente me sentei a mesa e fico observando como é que faziam, entendeu? Então tá, se começaram com o talher aqui por fora, então eu também comecei, sabe? Aí eu fui, aí fui acompanhando e daqui a pouco eu já tava fazendo aquilo com uma naturalidade que parecia que eu já tinha nascido em berços de ouro, em berço esplêndido, não é? Mas você sabe que isso é muito importante porque duas regras importantíssimas da etiqueta é você saber observar e você saber esperar. Por exemplo, vou te dar um exemplo bobo, né? Uma fila de escola, as mães esperando os filhos pra sair, chega uma mãe desesperada, interrompendo o que a outra tá falando, não se situou pra saber o que tá acontecendo e ela quer falar. Então isso é falta de etiqueta. Você não tá respeitando o espaço das pessoas que já estavam conversando. Isso é um pingo num oceano, né? Porque existem outros milhares de exemplos que vocês encontram de etiqueta no dia a dia que as pessoas não observam. E aí a própria trânsito é uma... A falta de etiqueta e a falta de educação, elas estão ali separadas por uma linha muito tênue, né? A educação, na verdade, é o que a gente chama de boas maneiras, né? O que a nossa mãe ensina desde criança, não comer com a boca aberta, tem uma diferença entre etiqueta e boas maneiras. Mas elas são linkadas, né? Tá ali, né? Porque as boas maneiras ela é muito maior do que etiqueta, né? A etiqueta é codificada, as boas maneiras é tudo. Então você não sentar de perna aberta, né? Você não comer de boca cheia, você não falar de boca cheia, você respeitar os mais velhos. Isso é tão importante que lá nos Estados Unidos, eles chamam esse... Tem aula pra criança disso. E é civility. Então a civilidade. Então, aqui no Brasil, a gente tem que dar aula de etiqueta pros adultos. Lá nos Estados Unidos isso é impensável, não existe etiqueta pra adultos. É uma coisa que até uma professora nossa tá lá estudando... Porque você aprende na escola, né? Você aprende de pequeno e a civilidade ela vai passando de um pra outro. Então é uma coisa muito arraigada na cultura. Então aqui no Brasil é legal que o movimento tá mudando, né? Pros adultos já tão começando a procurar etiqueta, essa parte da melhora realmente que traz no relacionamento. Mas ainda é muito ínfimo, né? Gente, viram quanta coisa? A gente já passou aqui do Réveillon... Foi. Foi pra etiqueta, foi pra civilidade, pra educação infantil. Foi. É tanto assunto. Então espero que vocês tenham gostado. Vou trazer a Juliana de volta porque isso já é assunto pra outro programa, né? Com certeza. A gente falar de criança, mesa, mesa, aposta pra criança. Enfim, é muita coisa. Espero que vocês tenham realmente gostado. A gente vai fazer aqui um brinde com vocês. Desejar um feliz ano novo a todos. Feliz ano novo. Felicidade. É, o nosso brinde é com água de coco, tá? É. Muito bom. Felicidade, paz, abundância e harmonia. Muito obrigada, Ju. Mais uma vez. Eu amei. Eu também. E, gente, eu não posso deixar de pedir pra vocês. Ajudar a gente a compartilhar esse conteúdo maravilhoso, que eu sei que não é nada difícil. É só dar um clique aí. Deixa o seu like aqui. Dúvidas. Se tiver dúvidas, pode comentar. A Ju responde eu também. E siga a Juliana, a arroba, mesa, requinte e arroba, chefe Maria Dias. Siga a gente no Instagram. A Ju tem dicas maravilhosas lá. Não se esqueçam também de pegar os links, os contatos dela aqui, que ela tem os cursos que são maravilhosos. Tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Um 2020 maravilhoso pra todo mundo. Abençoada. Obrigada. Tchau. E aí E aí Tchau. Tchau.